O Passo Fundo tem atletas de destaque, entre eles Murilo e Gustavo Endres do vôlei, Manuela Espesato no karatê, Cláudio Risse no automobilismo. E agora, Passo Fundo conta com o campeão mundial de kickboxing, Marcos Cavalheiro Júnior. O garoto de apenas 18 anos tem carreira como a de atletas bem mais velhos. São 166 lutas, 138 vitórias, 29 delas por nocaute. Os treinos são puxados, mas o suor no rosto traz bons resultados. Eu trabalho na parte da tarde, com todo esse pessoal, eles que me ajudam. Eles são novatos, a grande maioria, mas tem uns que já vem de tempo me acompanhando. E a gente vem fazendo um trabalho muito duro para vencer em todas as competições que a gente participa. O campeonato mundial de kickboxing realizado há poucos dias na Argentina, teve a participação de 1.500 atletas de 20 países. Júnior trouxe do campeonato sete medalhas de ouro, três troféus e, claro, o título de campeão mundial. Já faz anos, como eu falo, que eu venho batalhando para isso. Então, quando eu ganhei minha primeira medalha de ouro no mundial, eu já fiquei muito satisfeito. Por causa que nosso principal foco era eu ir para lá e tentar ficar entre os dez melhores. Eu acabei vencendo nas sete modalidades que eu participei. Então, o orgulho é muito grande de ver que o nosso trabalho não foi à toa. Ele se interessou pelas lutas ainda criança. Treina desde os quatro anos. E quem viu o desenvolvimento dentro dos tatames e dos rings foi o pai, que também é treinador. O princípio do kickboxing é o boxeando e chutando. É uma arte marcial inglesa, né? Ele vem crescendo no mundo. Agora está sendo reconhecida dentro do Brasil. Ele veio espontâneo, sozinho. Não obriguei nem nada. Quando eu vi ele estava treinando junto com a turma. Ele começou no karatê, né? E aí foi evoluindo. Hoje está no kickboxing. Faz seis anos que ele treina. O currículo é bem mais extenso. Júnior é pentacampeão brasileiro de kickboxing. Venceu a Copa do Brasil por quatro vezes e também é campeão sul-americano. Tantas conquistas levaram o atleta a fazer parte da Federação Gaúcha de Muay Thai e kickboxing. Você é orgulho de pai e ninguém tira, né? Fazer o quê, né? Dentro da família, já vem de irmão para irmão e é continuidade da escola, né? E agora a gente sabe que está na mão dele. Então a gente sabe que vai ter futuro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.